Vamos falar aqui um pouquinho de molhabilidade e de humecção. O que seria isso? A molhabilidade é o espalhamento de uma gota sobre uma superfície. Então, se a gente observar aqui, eu tenho um material sólido, ok? E aqui está mostrando como que a gota se espalha por esse material sólido. Quanto maior for esse espalhamento, maior vai ser a molhabilidade. Então, existem materiais, basicamente, que não molha. Por quê? Não há interação entre o líquido que está sendo colocado ali e essa superfície sólida. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, que se vocês observarem, a gente tem uma gotinha, uma bolinha extremamente perfeita, significa o quê? Que não há interação. Do líquido com a superfície sólida, ou seja, não há molhabilidade. Nessa última aqui, a gota se espalha completamente na superfície do sólido. Então, existe uma interação maior. Tudo isso está relacionado com as interações intermoleculares. A humecção é a penetração do líquido no interior de um sólido, tá? O que acontece? Vamos imaginar que aqui seja a fresta de um tecido, por exemplo, ou de um material sólido qualquer. O que acontece? Quando essa gota entra em contato com o material, se a gota for muito grande, consequentemente, ela não consegue penetrar no interior desse material sólido. E aí, nós temos uma baixa humecção. Agora, se o tamanho da gota tem uma relação com a tensão superficial, se nós diminuímos a tensão superficial, consequentemente, essa gota começa a penetrar no interior desse material sólido com maior facilidade. E, por conta disso, a gente começa a ter uma maior humecção, tá? Então, a redução da tensão superficial, ela facilita a entrada do líquido nas frestas desse material sólido. E, consequentemente, nós vamos começar a ter maior humecção.